Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Azevedo e Travassos referentes ao terceiro trimestre de 2023 para entendermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual comparando o 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral comparando o 3T23 contra o 2T23, depois faremos aqui os nove meses, janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, depois faremos outros números, indicadores e custos. Vamos começar aqui então. A margem bruta teve um avanço aqui de 17,07 pontos percentuais, passando de menos 4,27% para 12,8%. Margem operacional passou de menos 56,4% para menos 51,4%, um avanço de 5 pontos percentuais. E a margem líquida passou de menos 37% para menos 51%, uma piora aqui de 14,43 pontos percentuais aqui, negativo. Receita líquida passou de 110.476 para 68.298, uma queda de 38,2% ou 42.000 a menos. Lucro bruto de menos 4,715 para 8,741, um avanço aqui de 13,456, de um número negativo para um número positivo. Já o lucro operacional passou de menos 62,342 para menos 35,109, uma melhora de 27,233. E o prejuízo passou de menos 40,888 para menos 35,130, uma queda de 14% no prejuízo ou 5,758 aqui de melhora. Pela base anual aqui, os números não estão muito bons, né? Tivemos queda de receita, nunca é bom queda de receita, ainda mais numa situação tão complicada como a da Azevedo aqui Travassos, né? E o lucro aqui, prejuízo no caso, melhorou, porém continua muito negativo, né? Com uma receita muito baixa aqui, com lucro operacional negativo, tanto no 3T22 quanto no 3T23, ok? Vamos ver aqui, então, a base trimestral agora. A margem bruta, ela avançou 3,35 pontos percentuais, passando de 9,45% para 12,8%. Margem operacional passou de 21% para menos 51,4%, uma variação negativa aqui de menos 72,4 pontos percentuais. E já a margem líquida passou de 28,6% para menos 51,4%, uma variação negativa de menos 80 pontos percentuais. Receita líquida caiu 53,8% de 147,916 para 68,298. Lucro bruto passou de 13,971 para 8,741, uma queda de 5,230 mil ou menos 37,4%. Lucro operacional de 31,000 para menos 35,109, uma variação aqui de menos 66,163. E o lucro passou de 42,312 para um prejuízo líquido de menos 35,130. Então, aqui pela base trimestral também, os números não estão bons, ok? Não tivemos aqui aumento na receita. A receita caiu 53,8%. Saímos de um lucro para um prejuízo. Parte operacional aqui também está bem prejudicada. Então, não estamos vendo aqui nada que indicasse aí nenhuma melhora nos números da empresa. Vamos ver os nove meses, então. A margem bruta, ela evoluiu 13,77 pontos percentuais, passando de menos 2,67% para 11,1%. Margem operacional de menos 39,65% para menos 4,23%. Uma melhora aqui de 35,42 pontos percentuais. E a margem líquida de menos 19,86% para menos 3,48%. Uma evolução aqui de 16,38 pontos percentuais, embora ainda negativos aqui. A receita líquida evoluiu 40,8%, passando de 263,502 para 371,000. Um avanço de 107,534. Lucro bruto de menos 7,000 para 41,174. Um avanço de 48,212. Lucro operacional de menos 104,480 para menos 15,712. Um avanço de 88,768. E já o prejuízo líquido passou de menos 52,324 para menos 12,907. Uma queda aqui de 75% no prejuízo ou um avanço, um ganho para a empresa de 39,417. Estamos vendo melhoras aqui já. Porém, os números estão muito longe de serem bons. Há melhoras aqui, porém, ainda estão muito complicadas. Ainda mais falta a empresa estar aí há bastante tempo já com complicações. Então, é um ponto que precisamos ter cautela. Estamos vendo melhora, porém, temos sempre que pensar no potencial. A melhora aqui está ocorrendo, porém, ainda está muito negativa aqui. Falta muito para melhorar. E não são somente estes números que temos que observar. Temos que ver outros números também aqui, indicadores. Vamos lá. Receita líquida, 12 meses, 490.478. Prejuízo líquido, últimos 12 meses, menos 42.067, com uma margem líquida negativa de menos 8,6%. Prejuízo por ação, 3T23, 21 centavos. 9 meses, 2023, prejuízo por ação, 8 centavos. E últimos 12 meses, prejuízo por ação, 25 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 1,96. PL, 12 meses negativo, menos 7,82, já que estamos com prejuízo por ação. E prejuízo nos últimos 12 meses, ok? PVP, 2,35. Valor patrimonial por ação, 83 centavos. Ou seja, estamos pagando 2,35 vezes mais aqui, ok? O valor patrimonial por ação no valor da ação. Estamos pagando R$ 1,96 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale 83 centavos. Ou seja, 134,9% a mais aí. Valor de mercado, R$ 328,907. Dividendo nos últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido trimestre, menos R$ 8,245. Prejuízo acumulado, R$ 210,423, negativo, ok? Prejuízo acumulado. Patrimônio líquido, R$ 140,000. Então, retorno aqui está negativo, menos 30%, já que estamos com prejuízos, ok? Aqui não estamos com lucro últimos 12 meses, últimos 9 meses. Então, retorno aqui está negativo. A alavancagem aqui, considerando aqui a dívida líquida de R$ 41,206 e um patrimônio líquido de R$ 140,000, a dívida líquida aqui está correspondendo a 29,4% do patrimônio líquido. Vamos ver aqui a parte de custos, então. 9 meses 2022, 9 meses 2023, a receita líquida avançou 40,8%. Os custos, eles avançaram 21,9%, passando de menos R$ 270,000 aqui. Custos para menos R$ 329,862. Com isso, o lucro bruto, ele melhorou aqui, porque ele passou de um número negativo, 7,000 aqui negativo nos 9 meses 22, para um lucro bruto positivo aqui, de R$ 41,174. Graças ao aumento da receita. Excelente. As despesas receitas operacionais, elas reduziram 41,6%, ou seja, sobraram aí R$ 40,519, a mais aí para os bolsos da empresa, com queda aqui nas despesas. Excelente. Sempre bom aí, redução de despesas. E adicionando aqui a equivalência patrimonial, fechamos com um lucro aqui, no caso prejuízo operacional, de menos R$ 104,480 nos 9 meses 22, contra menos R$ 15,712 aqui nos 9 meses 23. Ok? Um ganho aí de R$ 88,768. Excelente. Aqui estamos vendo alguns progressos. Vamos ver aqui, resultado financeiro líquido de menos R$ 10,721 para menos R$ 26,419, uma piora aí de R$ 15,698. Com isso, o lucro aqui, no caso o prejuízo antes dos impostos, passou de menos R$ 115,201 para menos R$ 42,131. Com os créditos aqui dos impostos, Imposto de Renda e Contribuição Social, fechamos os 9 meses 22 com menos R$ 52,324, aí um prejuízo, contra aqui menos R$ 12,907 nos 9 meses 23. Ok? Principalmente aí graças ao aumento da receita. Estamos vendo evolução, estamos vendo progresso. Vamos ver aqui, então, o valor das ações ao longo do ano. Estamos vendo evolução e progresso, porém, ainda assim, temos que ficar atentos. Porque se a gente observar aí os números, vamos ver aqui, do 4T22 para 1T23, nós passamos aqui de uma receita de R$ 119,000 para R$ 154,00. Excelente, porém, aqui estávamos com prejuízo de R$ 29,160, e aqui o prejuízo reduziu para R$ 20,000, ok? Já no 2T23, a receita caiu 4,5%, porém, fechou com lucro. E aqui voltamos a ter prejuízo no 3T23, ok? As ações aí têm tido bastante volatilidade ao longo do ano, com base em muitas notícias aí. O noticiário está bem agitado este ano aí para azevedo e travassos. Então, muita gente aí acaba entrando nessas ondas aí de porque alguém comprou ações ou porque vendeu ações, ou aumento de capital, ou novos projetos, novas parcerias, né? Então, isso aí, muita gente acaba se guiando com base nessas notícias. Ok, as notícias podem trazer aí negócios para a empresa? Sim, certamente, né? Porém, a gente tem que observar aí o macro cenário da empresa, né? Observar aí o máximo possível do histórico da empresa, porque aqui há muito tempo já a situação dela é bastante complicada, né? Então, a gente tem que procurar aí ver potencial, né? Qual que é realmente um potencial aí de valorização das ações e não ficar esperando aí milagres, né? Porque enquanto os números aí, de fato, não melhorarem, a gente não está vendo nenhum progresso verdadeiro aqui, né? Aqui desde 2019, você vai muito mais além ali, 2012, 2013, essas altas aqui que acontecem de vez em quando são basicamente aí pura especulação. Então, a gente tem que aí observar os números, né? Fazer a lição de casa que nós estamos fazendo aqui. Ela subiu bastante aqui em 2021, só que muitas ações subiram em 2021, no primeiro semestre, e ela foi pegando aí a carona do bom humor da bolsa na época aqui, porque a Selic estava subindo nessa época, né? No primeiro semestre de 2021. Então, não fazia sentido algum aí as ações subindo com a Selic subindo também, né? E aí chegou no meio do ano, lá as ações começaram a cair, né? Não somente a Azevedo aqui, mas as ações em geral começaram a cair. Bovespa começou a cair e parecia que não tinha fim, né? E aí em 2022 passaram a estabilizar mais. Em 2023 foi um ano aí melhor para a bolsa, já com a queda da Selic e a estabilização dos juros também na economia americana. Então, temos que evitar, né? Ela está no padrão de correção aqui. E agora nós temos que nos informar, né? Entender aí os números, independente das notícias, né? Nos informar em relação aos números. E que as notícias boas venham, ok, perfeito, mas que elas se concretizem aí em números para ajudar a empresa realmente a ter um desempenho aí, né? Que faça valer o investimento, né? Porque está há bastante tempo aqui, bem complicado aqui. Observando o gráfico aqui lá de longe já, né? Então, a situação é muito complicada aí, ok? Vamos ver então aqui brevemente aqui. Vamos utilizar a AZV do 4. Estou utilizando a AZV 4 para os cálculos, ok? Elas começaram o ano 2023 valendo R$1,44. Com base na última cotação aqui, R$1,96. Equivale a um ganho de R$0,52 por ação ou 36,1% a mais. Um ano antes ela valia R$1,47. Com base na cotação R$1,96, equivale aqui a um ganho de R$0,49 por ação ou 33,3% a mais, ok? Já observamos aqui a parte gráfica, né? Ela passou a subir ali a partir do mês 4. E ela foi subindo ali, vamos para lá, ó, aqui finalzinho do mês 3. E a partir do mês 4, 5, ela pegou aí o bom humor do Ibovespa, né? E está subindo aqui com base em notícias, com base em parcerias ou compra aí de ações. Enfim, né? Apenas movimentos aqui com base nas notícias do mercado. Porque os números em si, eles precisam ainda melhorar bastante, né? Então, eu espero realmente que a empresa consiga aí melhorar os números. Porém, a gente tem que ser realista, né? Olhamos o gráfico aqui já de novo. Vamos colocar aqui por semana, ó. Olhamos o gráfico aqui já desde 2012, aqui 2013, né? Ainda mais antes ali. E a gente não está vendo aí, de fato, uma melhora significativa, né? Apenas alguns movimentos bruscos aí de vez em quando. Porém, temos que tomar cuidado com estes movimentos, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a ZVL Travassos. Se você gostar, por favor, curta o vídeo. Deixe o like e inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. No mais, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri